Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você bem-vindo a esse vídeo. Nessa vídeo está ensinando como alterar a hora e a data, né? Vamos ser GALATES M12. Então, vamos lá? Você vai vir em configurações, aqui em configurações você vai descer lá embaixo, né? E vai vir aqui em gerenciamento geral, data e hora. Aqui vai estar escrito data e hora automática, né? Você vai desativar essa função. Aí aqui você vai colocar o fuso horário, de onde você está. Aqui você pode definir a data que você quiser, né? O mês, o ano. Aqui também você pode definir a hora que você bem entender, né? Aí vai ficar o seu critério, né? Pega em OK depois. E se você quiser o formato 24 horas ou não. Bem simples, né gente? Então, você já te ajudou isso? Se você gostou do vídeo, deixa eu gostei, compartilhe, inscreva-se. E marque o sininho para não perder meus vídeos. E ganha cada um de vocês, resolução de vez. Então, tchau e até a próxima.